Vamos voltar para as operações aqui em São Paulo. Você que está chegando agora, são duas grandes operações que acontecem agora pela Polícia Militar de São Paulo. Vamos falar primeiro do comando de operações especiais. O nosso Tenente Zanetti. Tenente Zanetti, me deixa do lado esquerdo toda a correria dentro da comunidade. Do lado direito, os carros que já transportam, não sei se há preso já na operação. Tenente Zanetti, boa tarde. Parabéns pelo brilhante trabalho para combater esses traficantes, bandidos, ligados ou não, a essas facções criminosas, pois não, Tenente? Conta para a gente o resultado da operação e o objetivo. Boa tarde, Bate. Tudo bem? Boa tarde a toda a população de São Paulo. Realmente, o comando de operações especiais, comando de operações especiais, estamos aí na rua combatendo possíveis procurados pela justiça, combatendo tráfico, combatendo crimes de roubo e demais crimes que vêm preocupando a população do Estado de São Paulo. Agora, Tenente, me diga uma coisa. A gente sabe que vocês são um grupamento, uma turma especializada, de inteligência também da Polícia de São Paulo. Esse momento que vocês estão agindo, Tenente, é fundamental porque há uma guerra interna nessa facção criminosa que age nos presídios aqui de São Paulo e é o momento certo para agir. Esses bandidos estão, nesse momento, com muita dificuldade, uma crise interna muito grande, de roubo de dinheiro entre eles, estão se matando, enfim. E é esse tipo de operação que a gente precisa acompanhar. Você acha que essa fragilidade da facção faz com que novas informações apareçam, denúncias acabem aparecendo e facilite o trabalho da polícia para conseguir dar um fim nessa organização criminosa? Positivo, Bate. E com esse trabalho que vem sendo feito com a população, a população aí com 190, realizando aí com o disco de denúncia, 181, fazendo as denúncias, isso facilita o trabalho da polícia militar e auxilia a população realmente, né? E o COI, com todo o planejamento e toda a determinação entre seus policiais, vem tentando aí a partir de 20. Muito bem, olha, nesse momento, eu estou vendo o carro de vocês em movimento. Também há um ônibus branco. Que ônibus branco é esse? A impressão que deu é que um ônibus foi cercado. Mas era da polícia? Era um ônibus suspeito? Por que esse ônibus está sendo escoltado? Me corta para outra câmera, olha ali, ó. Se eu não me engano, tenente, esse ônibus aí é o que foi... Hamilton, esse ônibus é o que a gente mostrou, que foi invadido agora há pouco, é isso? Hein, comandante? É o mesmo ônibus, né? Exatamente, Bate, é o ônibus. Esse ônibus faz parte da operação, né? Mas a informação que chegou para nós, que o ônibus estava sendo averiguado, mas era um outro ônibus que estava próximo. Esse daí faz parte da operação. Eu nunca vi, ô, tenente Zanetti, esse ônibus branco aí, camuflado, pertence à operação? Eu nunca tinha visto um ônibus participar de uma operação assim. Positivo, Bate. Esse ônibus aí contém outros operadores, outros policiais militares, que estão realizando aí o nosso estágio de conduta de patrulha, né? Então, trouxemos esses policiais para nos apoiarem e fazer esse reforço aí na comunidade que estávamos presente. Muito bem. Parabéns, tenente Zanetti. Parabéns aos guerreiros do COI. Grande orgulho de São Paulo. Vamos acompanhando todo o trabalho. Daqui a pouco falamos mais, tenente. Me dá imagem ao vivo da operação da ROCAM. Policiais em moto. Policiais em moto nas ruas de São Paulo. Abre o som da viatura aqui, o Brasil, que é o Vingébis. Esse é o povo brasileiro que vai cada vez mais se ligando no jornalismo do Cidade Alerta. Bom trabalho do COI. Vai levando o povo para a delegacia do lado esquerdo. Não. Não, tira a criançada do meio do caminho. Me liga para alguém da ROCAM. Me liga para alguém do policiamento de moto em São Paulo. Me liga para alguém do policiamento de moto em São Paulo. Tira a criançada do meio do caminho. O condomínio todo está cercado. Informação é de caçada a traficantes também nesse condomínio simples. Esse condomínio popular. Criançada está assistindo lá na televisão. Então, entra para dentro de casa, menina. Vai, menina. Entra para casa. Ou então, entra para dentro que é ótimo, né? Entra para dentro. Entra para dentro, menina. Tira a criançada do meio do caminho. O clima está tenso. Estão caçando traficantes. Para vocês terem uma ideia, a polícia está usando o fuzil na operação. E ficam botando a criançada no meio do caminho. Tenente Guedes da ROCAM, é isso? Tenente Guedes, não tenho palavras para descrever o bom trabalho que vocês estão fazendo em São Paulo. É tanta... Batalhão de número 43 aqui de São Paulo. Conta para a gente o objetivo dessa ação nesse momento em São Paulo, Tenente. Boa tarde. Boa tarde, Bates. Obrigado mais uma vez a oportunidade. Também ao comandante que sempre valoriza nossos policiais. A gente está realizando uma operação aqui na Zona Norte. Com o intuito de reduzir o roubo de carga e o tráfico de drogas em locais específicos, previamente estudados, através dos nossos sistemas inteligentes. Então a gente tem conseguido, aqui na Zona Norte do Comandante Coronel Mero, Coronel Rogério, o Major do Quésio, reduzir grandemente os índices. E tendo um sucesso e um reconhecimento da população local, que agradece o trabalho da Polícia Militar. Tem que agradecer a gente. Quem tem que agradecer é o público de São Paulo, o público do Brasil. Vocês são guerreiros, Tenente. A gente sabe que vocês ganham muito menos do que deveriam. Tem que pagar melhor os policiais. É claro que eu não vou botar o senhor nessa polêmica, mas eu tenho certeza que o responsável, por dar aumento para a polícia, os responsáveis estão me ouvindo. Olha, do lado direito você vai vendo o COI. Do lado esquerdo, os homens da ROCAM. Já teve alguma prisão, apreensão de drogas? O que vocês conseguiram até agora na Zona Norte de São Paulo, Tenente? A gente está, alô, a gente está, realizou algumas abordagens, né? A gente está verificando se tem algum procurado da justiça. E se houver, a gente vai encaminhar até o distrito policial. Mas, como você bem ressaltou, são policiais amotivados. Inclusive, hoje a gente tem um cabo, o Fred Gilberto, 30 anos de serviço à Polícia Militar, inúmeras prisões, inúmeros trabalhos realizados, salvamentos. E hoje é o último dia, fez questão de estar conosco aí trabalhando, encerrando sua carreira, no último dia aí na rua, realizando essa operação. O que você está me contando é de emocionar. Minha mãe é professora, Tenente, se aposentou agora, fez questão de trabalhar até o último dia. Agora esse cabo da ROCAM, o último dia de trabalho dele, já podia ter largado mão de tudo, podia estar em casa, podia estar, não é, andando aí para a Polícia de São Paulo, mas não, está aí no meio desses guerreiros, fazendo questão de participar dessa super-operação da ROCAM para combater o crime nesse momento na Zona Norte de São Paulo. Tenente, parabéns pelo trabalho, receba o carinho do povo do Brasil, me abre o helicóptero da Record, me abre o helicóptero da Record. Você vai vendo comigo a moto. Onde eles estão agora, comandante Hamilton? Me divide, por favor, do lado esquerdo, o trabalho da ROCAM na comunidade. Fala, Hamilton. Chegando bem próximo aqui à base do COI, que fica na invernada da Polícia Militar, toda essa região verde, onde fica o Barro Branco também, estão chegando agora. É bom que tem uma área verde, muito boa, que eles usam também para treinamento, Bate. Muito bem, quanto isso, Antônio e Silvia, casados há 15 anos, têm uma filha de 6 anos. Antônio é autônomo, gasta todo o dinheiro que recebe em apostas. Vai vendo essa história. A Silvia fala para o marido assim, Antônio, para de jogar, eu não aguento mais você fazendo aposta, gastando todo o meu dinheiro com o jogo. Me corta para a ROCAM, ao vivo, por favor, ao vivo, a imagem ao vivo. Vamos, Edu. Vamos, Edu. O que é isso aí? São imagens ao vivo. O policial subiu, pelo jeito, na laje, no teto. Vai invadir a casa, será? Ele vai tentar entrar na casa. Olha a comoção do povo, a comoção do povo com o trabalho. Parabéns ao trabalho da ROCAM, hein? Olha só o que a ROCAM está fazendo para tentar acabar com o tráfico que supostamente está acontecendo nessa área. Momento tenso, tira a criançada do meio da... Entraram lá, hein? Entraram no local. Entraram no local, vamos com calma. Vamos com calma, você vai vendo comigo. Você vai vendo comigo. Perdemos o sinal, obviamente, porque estamos dentro do local. A polícia já autorizou. A polícia já autorizou. É possível que algum suspeito de tráfico de drogas tenha sido detido agora. Do lado... Me divide a tela, por favor, com o ônibus da polícia. O ônibus da polícia em destaque, por favor. Vamos girando todos os repórteres. Está ouvindo, Mariana? Olha a correria do lado direito. Vamos girando toda a estrutura do jornalismo da Record. Exatamente isso. São várias câmeras nesse momento, no meio da operação. Me abre o som só da ROCAM. Só do lado esquerdo. Tira o som do helicóptero. Só do lado esquerdo. Só do lado esquerdo. Vamos, Jebs. Tira o som do helicóptero, por favor. Você vai vendo comigo a moto da ROCAM. As motos da ROCAM vão cercando esse condomínio na zona norte de São Paulo. Nós vamos mostrando o trabalho. Que é impressionante. Você vê que ele sempre mantém a postura, a educação com a comunidade. Ao mesmo tempo, orientam as famílias que deixam as crianças no meio da operação a ficarem no local. Recebo o meu carinho, o povo do COI. O povo do COI de São Paulo merece o nosso carinho, o nosso reconhecimento, o nosso respeito. Vocês sim representam São Paulo. O COI, ROCAM, Força Tática, Rota, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana. O problema da Guarda Civil Metropolitana é que tem muita gente com o dedo nervoso para multar aqui em São Paulo. Mas a gente respeita. E a gente agradece o trabalho deles. Mas o dedinho é nervoso para multar a gente, né? Eu, hein? Você vai vendo isso. Deixa a luz escura, deixa a luz apagada, até que a gente tenha a certeza absoluta do tipo de ação que está acontecendo. Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, são duas operações simultâneas que acontecem em São Paulo. Me deixa agora, por favor, Edu, a imagem... Só um minutinho, eu vou falar com o Edu. Fala, comandante Hamilton. Fala, Hamilton. Pois é, Bart. Agora o COI acabou de chegar no local, estão fazendo o levantamento dessa operação. Temos a informação que a operação realmente conseguiu concluir o seu objetivo, ou seja, foi um sucesso. Agora eles estão aqui fazendo o levantamento. Já os policiais entraram, acabaram de descer do ônibus, outros entraram. Sempre que acaba, é feita uma reunião para saber... Para trocar informações e melhorar cada vez mais as boas operações do COI, Bart. Ok, me deixa do lado direito a operação do COI. A operação da ROCAM, por favor, que ao vivo, do lado esquerdo, me recupera as imagens. Pelo que eu estou entendendo, eles têm a informação que está acontecendo tráfico de drogas dentro desse condomínio. Está acontecendo operação, denúncia de tráfico de drogas dentro de um condomínio de gente simples, trabalhadora, e que não merece viver à mercê de traficantes impiedosos que expulsam... Inverte, Edu. Inverte, Edu, por favor. Do lado direito, por favor. Olha, a imagem está escura, porque nós estamos dentro do local onde aconteceria o quartel general do crime. É um momento tenso, nesse exato instante, que vai sendo mostrado para todo o Brasil. Me deixa só o som, por favor. Só o arde, só o arde, só o arde. Nós vamos avançando, pari-passo, a polícia autoriza. Polícia autorizou, nós avançamos. Existe um comandante da operação, portanto o nosso moto... Por favor, inclusive é uma falha minha, uma falha minha terrível. Quem são os profissionais que estão por trás dessa grande cobertura? É o nosso Pera. E quem é o auxiliar do Pera? Pedro Serântula, nosso produtor, está lá. E quem é o auxiliar? Tem que falar o nome de todo mundo. Eu quero o nome do motorista, do auxiliar, e quero agradecer desde já o empenho da nossa equipe nessa cobertura exclusiva que está acontecendo agora no nosso cidade. Rodrigo. Podem a qualquer momento dar o bote. Rodrigo, Tati. Será que desligaram a luz do prédio? Será que desligaram a luz do prédio? Pode ser, hein? Pode ser que desligaram a luz do prédio, hein? Para dificultar a fuga desses homens, onde a Roquan tem certeza que acontece o tráfico de drogas. Que coisa, hein? E eles vão para cima. Eles não têm medo, não. Vão para cima. Vem para mim, por favor. Algumas regiões do país vão ficar agora com a programação local. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Você que continua comigo. Vamos voltar para a imagem. Está escura? Está escura porque o condomínio está cercado e eu não tenho a informação confirmada se a luz foi cortada ou não. Eu não tenho essa informação com absoluta segurança, com absoluta certeza. Tenho a impressão que sim, porque a escadaria sempre tem luz. Algumas vezes eles cortam a luz de propósito para evitar a fuga, né, Percy? Esse lugar que a polícia entrou com a tropa fortemente mobilizada, é um lugar camuflado. Você vê que eles tiveram cuidado de um policial ir para o pavimento superior e entrar pela janela. Você vê esse detalhe, né, Basti? Depois disso, eles dão o sinal de ok e a tropa, então, invadiu o local. Esse lugar é suspeito ser uma fortaleza, é uma verdadeira fortaleza do tráfico de drogas. Esse pera aí, nosso Motolink, é um gigante da moto, hein? Você está vendo que nós estamos mantendo uma distância, eu repito para você de casa, nós só avançamos quando o comandante da operação, só quando o comandante da operação permite. O que está acontecendo, o que está sendo mostrado agora neste programa? Nós estamos dentro de um condomínio da Zona Norte de São Paulo, onde a polícia tem a informação que age uma suposta ramificação dessa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Obviamente que são informações preliminares, são informações que vão chegando a todo instante, e eu vou atualizando o público do Brasil, Pari Passo, Clóvis e a Mariana, vão me passando esses detalhes novos. Olha lá, acho que agora sim a gente consegue a autorização para entrar no local. Agora sim estamos tendo a autorização para entrar no local. Comandante Hamilton está chegando lá já, hein? Comandante Hamilton está chegando lá nesse condomínio, um condomínio simples. Abra a imagem agora, por favor, só a imagem do local. Só a imagem do local. Está tudo cercado, será que conseguiu encontrar os traficantes ou não? É o momento mais tenso, porque não se sabe se com a chegada da polícia, com o barulho das sirenes, esses traficantes se mobilizaram. É claro que a polícia, em uma operação de inteligência, sabe que tipo de armamento pode encontrar pela frente. E com o traficante, é claro que eles não trabalham com pistola, é claro que não trabalham com revólver, estilete nem faca, eles trabalham com fuzil. Olha lá, estão fazendo uma revista agora. Estão fazendo uma revista agora. Pelo jeito, pelo jeito, cortaram, pelo jeito, cortaram a energia elétrica. Pode dividir a tela de novo, Edu, te agradeço. Pelo jeito, cortaram a energia elétrica do prédio, e nós estamos na expectativa de descobrir juntos se esses traficantes foram detidos ou não. Se esses traficantes, se esses suspeitos foram abordados, se existe realmente uma ficha criminal. Eu peço, por favor, é claro, e agradeço, Pera, que está tendo todo o trabalho, todo o cuidado, de não revelar o rosto das pessoas suspeitas, porque, afinal de contas, todo mundo é suspeito, até que uma condenação aconteça. Mas, é o nosso compromisso com o Brasil, de mostrar exatamente, exatamente, o trabalho, que está sendo feito agora, pela polícia de São Paulo. O comandante Hamilton, quanto tempo falta, para você chegar em cima desse condomínio, que está completamente cercado, aqui em São Paulo, Hamilton? Fala, comandante Hamilton, que o Brasil está te ouvindo, Hamilton. Obrigado, Brasil, por escolher a Record. Fala, Hamilton. Pois é, Bate, eu acabei perdendo um pouquinho, do que você falou, nós estamos, eu estava pegando mais informações, a informação que eu tenho, inclusive, Bate, é que eles acharam uma piqueira, acharam um ponto de droga, o policial subiu, inclusive aqui, numa parte do interior, dessa imagem que nós vimos aí, chegou para nós, que ele foi pegar drogas, recolher as drogas, então, já mostra o sucesso, dessa operação aqui, quem está lá embaixo, também é o Major Luqueze, e o Tenente Guedes, comandante, quem comanda essa operação, é o Coronel Mero, que eu falei agora para você, ou seja, toda a polícia da Zona Norte 43, em cima dessa grande operação, Zona Norte de São Paulo, Bate. Eu quero agradecer, inclusive, o empenho da nossa querida, Mariana Ferreira, que não bate bem da cabeça, nossa editora chefe, mas está dando um show, é impressionante, é impressionante, vou tomar o mesmo remédio que ela, porque olha, um bom trabalho, um bom trabalho, de poder dar à polícia, a oportunidade de mostrar, o que faz para o Brasil, para fechar a boca, de muita gente, que gosta de dar dedo na cara, dos nossos policiais, por causa de um, por causa de uma laranja podre, mas quando tem uma ação linda, como essa, é mais fácil criticar, do que elogiar, né, é mais fácil, tem gente que gosta de criticar, mas tem que elogiar, vamos ver o que eles conseguiram, vamos ver, o comandante Hamilton, está chegando, o comandante Hamilton, daqui a pouco, vai me dar imagem aérea, deste condomínio, comandante Hamilton, vai me dar imagem, quanto tempo Hamilton, para chegar em cima, desse condomínio homem, que meu coração, não aguenta, e os 10% aumenta, Hamilton, fala, já estamos no local, já estamos no local, já então me dá a imagem, vídeo-tela, olha lá, chegamos, já ouviu a música, da Mayari Maraíza, coração aguenta, e os 10% aumenta, Percival, é, do garçom, aí, você está vendo junto comigo, já estamos com a imagem, está vendo ali Hamilton, aquela, aquela laje rosa, os policiais subiram, ali viu Hamilton, é comandante Hamilton, não, você mostrou ali, aquela laje, ah, você está chegando no apartamento certo, tá bom, é, eu estava chegando no apartamento aqui, estava fazendo um giro, reconhecimento de área, né Bate, para te dar exatamente, a imagem que você quer, que eu sei que você é exigente, não sou exigente nada, não sou exigente nada, aqui, você está falando com o mero aprendiz, o mero aprendiz, você vai falando, eu vou fazendo, Percival vai falando, eu vou fazendo, você está vendo comigo, do lado esquerdo, o condomínio que está completamente cercado, do lado direito, a câmera exclusiva da Record, reportando para o Brasil, não sei se conseguiram pegar, o suspeito de tráfico, mas alguma coisa tem aí, alguma coisa tem aí, não sei se encontraram droga, mas já estão há um bom tempo, estão há um bom tempo já nesse local, estão há um bom tempo nesse local, Pera está fazendo certinho, vai acompanhando, a polícia autorizou operar, a polícia autorizou você anda, se mandar para trás, você vai para trás, se mandar para frente, você vai para frente, mas não cai, se mandou andar para frente, você anda, se a polícia falar, sai, 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 você sai, o que eu já fiz, que saudade de acompanhar essas operações policiais, sabe por quê? Sabe por quê? É bom acompanhar a operação policial, que você vê o que o policial passa, você vê o que o policial passa, o que você está falando, Mariana? Que coruja? Cadê? Caramba! Você vê, né? Dá só uma olhada, enquanto a polícia... Ah, olha lá, está vendo? Vocês espantaram a corujinha ali, que estava na nossa câmera, os caras aqui estão cada vez mais loucos, mas tudo bem. Aí, agora temos luz, é a luz da câmera, porque pelo jeito cortaram a iluminação do local, pelo jeito cortaram a iluminação do local, me liga lá para o tenente da ROCAM de novo, bota o tenente da ROCAM de novo, bota o tenente da ROCAM de novo, para falar com a gente, meu povo. Vamos ver o que eles encontraram ali. Comandante Hamilton. Pois é, Bate. A informação que eu tenho é que realmente encontraram entorpecentes aqui no local, um ponto de venda. A polícia acabou de conseguir essa informação, chegou aqui para nós, essa informação, e acho que o tenente Guedes, que é um dos comandantes aqui, de batalhão da região, deve confirmar para nós essa informação. Bom, a polícia já está há algum tempo dentro do local, eu vou falar com o tenente Guedes. O tenente Guedes faz um trabalho já há muito tempo. O tenente Guedes já faz trabalho há muito tempo aqui em São Paulo, só tem elogios a ele, é um guerreiro. Ô, tenente, está me ouvindo, tenente? Estou sim, Bate. O que está rolando aí, a gente está vendo que vocês estão insistindo dentro desse prédio, é um prédio de 99% de pessoas trabalhadoras e honestas, mas é claro que tem uma minoria que toca o terror. Muitas vezes eles se aproximam, eles se aproveitam, os traficantes se aproximam desse local para usar como forma camuflada, do QG do crime, de venda de drogas. O que é que está acontecendo agora aí, você que está no meio da operação, tenente? Então, Bate, a gente, como foi falado, a maioria das pessoas são de bem, né? Infelizmente sempre tem um ou dois aí que acabam virtuando. A gente conseguiu deter um indivíduo aqui, indivíduos, e uma mochila cheia de entorpecência. Está verificando melhor e para conduzir até o distrito policial. Já tem informação se ele tem passagem pela polícia, que tipo de droga ele tem. De antemão, mais uma vez, parabéns por essa prisão que está sendo feita nesse momento na Zona Norte de São Paulo. Já sabe se ele faz parte dessa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Já me conta tudo o que puder aí, tenente. Por favor. A gente está verificando, Bate, vários dados aí, já passam, se for o caso, né? Mas é, como eu sinto de ressaltar, é um fruto do trabalho da polícia militar e do comando da Zona Norte, do comando da instituição, que tem focado e direcionado o policiamento de forma inteligente, reduzindo os indicadores criminais, né? Aqui o quadragésimo terceiro batalhão tem sido alvo de elogios através do comando da instituição, porque todos os indicadores nossos estão em queda já há anos. Já a gente tem conseguido gerar segurança para a população aqui da região. Além do mais, que me emociona, porque essa operação que está acontecendo agora conta com um cabo que é o último dia de trabalho dele na polícia e ele fez questão de estar ao lado dos seus amigos. Quem é esse cabo, hein? Sabe o nome dele, quanto tempo ele tem de polícia e que nesse último dia de trabalho, enquanto um monte de gente não quer saber nunca da empresa onde trabalha, ele está lá fazendo questão de acompanhar de perto aí essa super operação de vocês. Fala para a gente quem é esse cabo que merece todo o nosso carinho. Olha, o suspeito agora, tenente, nós estamos mostrando o suspeito, é bom deixar claro que é um suspeito que vai sendo levado para a delegacia. Ele teria sido encontrado com uma mochila, portanto, cheia de drogas. Quem que é esse cabo, hein, tenente? Conta para a gente que eu faço questão de conhecê-lo, por sinal. É, o cabo Edilberto, ele tem 30 anos de policial militar aí, fez questão, né, de estar hoje na operação, participou da nossa instrução, ele fez uma instrução grande da ROCAM, com todas as ROCAMs aí da Zona Norte, ele fez questão de participar e é um policial vocacionado aí que tem inúmeros elogios aí na vida dele como policial militar. Mesmo no trabalho nosso aí estressante, que é ser policial aqui na nossa cidade, ele tem desenvolvido um trabalho exemplar. Agora, me diga uma coisa, nós estamos mostrando nesse momento o trabalho de vocês levando o sujeito aí, o suspeito, até a delegacia. Ele reagiu à prisão, resistiu, tentou fugir. O que é que você pode detalhar pra gente, porque a gente viu tudo no escuro. Mas o senhor, aliás, vocês enxergam no escuro, impressionante a habilidade da polícia. Me diga aí, ele tentou fugir, resistiu, falou que é traficante mesmo, já sabe isso, ô tenente? Aqui é uma região, aqui, já conhecida a nossa, e a gente, quando chegou, várias pessoas correram, vários indivíduos aí ligados ao tráfico correram, e nós acompanhamos eles todos e conseguimos deter esse indivíduo com a mochila. Agora, como é que vocês ficaram sabendo que dentro de um condomínio de São Paulo, pela imagem que o Hamilton está me mostrando, é um condomínio onde mora pelo menos umas duas, três mil pessoas, chutando baixo, como é que vocês conseguiram descobrir exatamente que ali existia tráfico de drogas, ô tenente? A gente tem informações da própria população através do CONSEG, das reuniões que nós fazemos aí da vizinha solidária aqui no batalhão, os moradores, os moradores nos trazem essas informações, anos anteriores, a gente já realizou prisões aqui também, então a gente tem conhecimento através aí da até do 190 também que as pessoas ligam, e passa pra gente essas informações, e com isso a gente direciona nosso policiamento e realizou essa operação aqui no local, teve sucesso mais uma vez. Tenente, me diga uma coisa, a gente sabe que essa facção criminosa que vocês estão na cola é uma facção criminosa que está em crise, é uma crise muito grande, afinal de contas, afinal de contas, mandaram matar lá o, como que era o nome do traficante lá de Fortaleza? O GG do Mangue, prenderam Capuava semana passada, ou seja, essa facção que vocês estão na cola está em crise, está se matando, e aí é um problema deles, mas o senhor não acha que esse é o momento mais adequado quando há crise nessa facção criminosa? Olha aí, o comandante Hamilton já com exclusividade também vai mostrando, o suspeito, o rapaz vendia droga dentro do condomínio e a suspeita da polícia, cara de pau, esse é o momento certo de agir, tenente, vocês estão fazendo na hora certa, parabéns à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, parabéns à ROCAM, estão botando para quebrar contra o tráfico de drogas no momento em que eles estão se matando, porque um roubou dinheiro do outro, GG do Mangue com relógio de 400 mil reais no pulso, dinheiro para ter helicóptero, eles estão em guerra, tenente, e essa guerra interna faz com que essa facção criminosa tenha vulnerabilidade, é o momento certo de atacar, né, o tenente? A polícia militar sempre, 24 horas por dia, nós realizamos aí cerca de 120 mil prisões a ano, né, são cerca de 10 mil armas a ano aprendidas, 123 toneladas de drogas a ano aprendidas, né, então a gente produz bastante, trabalha bastante, mas a gente sabe bem que a segurança pública não é só da polícia militar, né, são vários órgãos envolvidos, mas não que depende da gente da polícia militar como instituição, a gente tem desdobrado aí para fazer o melhor, afinal são policiais pais de família, que quer deixar uma cidade mais justa e perfeita, de tal forma que as pessoas possam sair na rua com segurança. Obrigado, tenente, parabéns pelo trabalho da ROCAM, você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, obrigado Brasil por escolher a Record, nós estamos mostrando, olha aí, bom trabalho, Pera, já mostrou a cara do suspeito, a cara do suspeito foi mostrada, você que está chegando junto comigo é um condomínio aqui de São Paulo que foi completamente cercado, inclusive me recupera aquela imagem da polícia entrando no apartamento, cortaram a luz pelo que a gente percebe, olha a mochila aí, agora, onde tem uma mochilinha dessa, pode ter certeza absoluta, sabe onde tem muito mais, quem tem uma mochilinha com tudo isso de droga, sabe exatamente onde tem muito mais, e as pessoas às vezes pensam que esse povo de facção criminosa é estranha, tem cara de ET, não, eles, eles têm feição acima de qualquer suspeita e é por isso que a polícia vai usando sua sensibilidade, a polícia é sagaz, vai descobrindo por meio de informações anônimas, informações também, grampos telefônicos, cartas enviadas por presos dos presídios que são interceptadas e vão chegando lá, tem dinheiro também, tem dinheiro também, é um condomínio, é um condomínio de pelo menos umas duas mil pessoas aqui em São Paulo, tenho a impressão, posso estar errado, mas acredito que umas duas mil pessoas devam morar nesse condomínio, enquanto isso, um triângulo amoroso é motivo da morte de um encanador que cantava funk, Ronaldo foi executado com onze tiros a queimar roupa, ele tinha uma mulher com a mulher que ele se relacionou, ele fez um filho, esse era o vínculo, quando a mulher terminou com ele, essa foi a gota d'água para ele agir, ele não suportou ver a ex com outra pessoa, me traz a reportagem, na sequência novas informações direto do helicóptero.